Abertura Está um dia muito frio E detesto a minha mulher Se calhar devia matá-la Jogo a palavra choque com o H como letra tripla E ela levou um choque do aparelho Isto sim é gratificante As peças já estão quase todas cheias de marcas Já passou à frente As peças já estão quase todas cheias de marcas